Como eu te falei, né, jurado oficial do KWC Brasil, né? Me fala um pouco mais de você aí no tempo, porque eu trabalho na Record, é jurado oficial. Então, é, eu dou aula há 37 anos, bastante, né? 37 anos. Então, e aí eu trabalho, tô com o KWC, o KWC é um concurso mundial de karaokê, muita gente não conhece. Desde 2017 eu tô trabalhando com eles, então eu sou jurada lá, e eu, eu e o Joe Hirata, né, que é um cantor da colônia japonesa maravilhoso, nós fazemos a preparação dos campeões brasileiros. E cada ano esse campeonato acontece num país. Na pandemia foi online, mas assim, em 2019 nós fomos pro Japão. Nós fomos vice-campeões lá. Então, assim, a gente tá sempre ali, então, esse ano eu quero ganhar no Panamá, esse ano é no Panamá. A gente tá indo de 6 a 11 de novembro pro Panamá, e estamos treinando os campeões, que é o Felipe Anacleto e a Sara Brás. Ganharam o brasileiro agora, e agora a gente já tá fazendo a preparação. Temos um mês e meio pra prepará-los pra gente competir no Mundial, em diversos países. É bem bacana. E faz isso da aula, né? Dá aula nos outros horários, né? Tem Sousa Lima. Sousa Lima, aula particular. Quer aprender a cantar, Juninho? É. Será que eu tenho jeito, Valtinho? Todo mundo tem. Todo mundo pode cantar. Por que que eu tô aqui? Eu passei pelo cadáver, você não foi aprovado nenhuma vez. Falei, então eu vou lá aprender pra... É isso aí, é isso aí. Ano que vem é o Valtinho lá no Panamá, viu? Aí ano que vem, nem sei onde vai ser. Cada ano no país. Ah, então. Cada ano no país. Fala no país. Claro que a gente vai saber, né? Foi até no Japão, foi até no Japão já. Fizemos Japão, fizemos Finlândia. Fizemos Finlândia, Japão. Foi legal. E aí eu faço preparação, eu já fiz, fiz ídolos kids, preparava as crianças. No Faro. É, no Faro, no Rodrigo Faro também, na hora do Faro. Então assim, é muito, muito legal. É isso aí. Então essa aqui é a minha Michele. Só eu. A professora do Valtinho. A professora do Valtinho. O Jornal do Valtinho aqui, ela tá me ensinando aqui as técnicas. Estão aqui trabalhando com ele. Segura o ar, segura o ir, tá aqui, a gente desafinou, tá. É fácil não, o sistema aqui é pronto, eu, no sentido. Mas é isso. E o legal é isso, né? Porque é um trabalho que o resultado é palpável. A gente começa, a gente enxerga, né? Vai materializando na nossa frente. E o Valtinho é dedicado, então é bacana. Até quem, como ele falou, até quem tá de fora já percebeu, ele não sei se perguntar nada, ele já falou, percebeu a mudança, a evolução, o local. Porque, o que eu falei? Não é que eu não estivesse bem onde eu estava, é que eu precisava de algo diferente, né? Sim, é uma coisa que a gente sempre pode melhorar. Melhorar, tá. Música é uma coisa que, assim, quem canta melhor, quem faz melhor os detalhes. E é o detalhe. A técnica, ela trabalha o quê? Ela trabalha o detalhe. Ela sempre vai trabalhar o detalhe. Então, você percebe o detalhe pra poder reproduzir o detalhe. Então, é... Quem canta melhor? Quem faz melhor os detalhes. Quem faz melhor os detalhes. Então, todo mundo... Na verdade, a gente fala, ai, todo mundo, mas ai, já é cantor, não sei, não importa. Eu tô bem, mas eu não... Treino de cantor é igual treino de atleta. A gente trabalha com musculatura. O Steve Wander tem vocal coach. A Madonna tem vocal coach. Então, assim, a gente acha, ai, né? Porque aqui no Brasil, o pessoal tem um conceito muito de, ai, tem vocal coach. Precisa de professor de canto que é depreciativo. Pelo contrário. A pessoa que quer evoluir, quer sempre estar fazendo aquilo da melhor maneira, ela tem que treinar. É igual jogador de futebol. O cara aguentar 90 minutos e jogar bem, ele tem que treinar. Ele tem que estar com a musculatura dele trabalhada. E a gente... O cantor é a mesma coisa. É o corpo da gente que canta. Então, a gente tem que trabalhar. Tanto isso é verdade que o jogador, quando para de jogar, o que acontece com ele seis meses ou um depois? Fica gordo. Exatamente. É isso, porque perde, perde o condicionamento físico. E é o que o cantor precisa ter, condicionamento físico. Por quê? Porque é o corpo que é o instrumento. O instrumento, no caso do jogador, são todos os... Exatamente. E a gente também é um conjunto de músculos, são outros músculos. Mas que a gente treina, fazendo técnica, a gente treina essa musculatura. E está trabalhando. É super importante. Entendeu? Então, não esquece, tá? Venha aprender. Eu vou convivir que ela aqui está, que você vai ser lá. Já que você trabalha com... Eu trabalho com os do estúdio lá na Intermix, né? Intermix, Raí, Aquitério, né? Só chamar. O Renan, né? O Juninho está aqui. Só chamar, entendeu? É isso aí. Abraço para todos aí. É. Tchau, tchau. Um abraço.